Olá pessoal, me chamo João Henrique, tenho 16 anos e moro na cidade do nordeste do Brasil. Aqui na minha cidade tem várias coisas legais, como o higiene central. E também tem o rio Pindaré e o lago em que eu e meu pai costumamos pescar. Por finela tem plantas e animais diversos. E o meu país é um lugar que tem muita diversidade, tem culturas, cores e sotaques. Gostamos muito de comer o chá, peixe frito e açaí. Em nome de todas as crianças do Brasil, quero contar um pouco do que estamos vivenciando nos últimos anos. Por conta da pandemia, vivemos um período de crise econômica que empatitou a vida de todos. Muitas pessoas ainda lutam para encontrar trabalho e comprar comida. Devido ao aumento da pobreza, muitas crianças tornaram-se ainda mais vulneráveis ao abuso e exploração sexual. Além disso, muitas cidades sofreram desastres naturais e inundações, deixando muitas famílias desabrigadas. Mas graças a Deus, os projetos nunca nos deixaram. Mesmo nos momentos mais difíceis, os voluntários sempre nos ajudaram, tanto com coisas materiais quanto com palavras de encorajamentos e orações. Sempre soubemos que o projeto é um lugar em que podemos confiar e nos sentimos conhecidos, amados e protegidos. Apesar de tudo, o que nos dá esperança de dias melhores é saber que Deus estará sempre conosco. Ele usa padrinhos de todo o mundo e os projetos para nos abençoar. Eu moro com meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã e minha avó. Meu pai trabalha na pesca, às vezes costumo ir ajudar ele. Gosto muito de ler a Bíblia, tocar violão e praticar esportes, como capoeira e futebol. E um dos meus maiores sonhos é abrir um próprio negócio, mas para isso eu tenho que estudar bastante. Eu gosto muito de vir ao projeto, porque no projeto eles nos ensinam a ter caráter e nos ensinam muito sobre o amor de Deus por nós. Eles nunca nos deixaram só. Por favor, olhem pelo meu país, pelas pessoas que perderam seu emprego, pelas pessoas que perderam sua causa por causa da chuva e pelas eleições desse ano. Muito obrigado e amamos muito vocês. Obrigado.